Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus para os irmãos, amém? Uma alegria, irmãos, poder estar aqui, na nossa igreja, onde nós temos sido tremendamente abençoados, não é verdade? É um privilégio nós estarmos na casa do Senhor e fazer parte do corpo de Cristo aqui na ADVEC. Nós somos privilegiados. Eu quero já externar minha gratidão a Deus pelo privilégio de poder estar diante da igreja do Senhor, poder ministrar a sua palavra, agradecer ao nosso pastor, pastor Silas, meu pastor, não é verdade? Meu pai também, agradecê-lo pela oportunidade, aos amigos pastores, pastor Dilton, pastor Vicente, vários amigos pastores que estão aqui, na verdade, como é bom ter amigos, ter companheiros, e eu tenho a alegria de ter tido, sempre gosto de mencionar, não é, meu pastor? Tem que lembrar os irmãos, tive o pastor Dilton como meu professor de escola dominical, pastor Vicente como meu professor de escola dominical, pastor Ronaldo como meu professor de escola dominical, pastor Jarmuth como meu professor de escola dominical, então fui tremendamente abençoado aqui nessa igreja, é uma alegria poder contar com os irmãos, com a oração dos irmãos, e alguma coisa que eu disser aqui, se de repente não corresponder muito, eles têm parte nesse negócio também, é depois eles consertam. Mas o meu desejo é que eu seja a boca de Deus para a sua vida, que o Espírito Santo de Deus possa me usar para falar com você aqui essa noite, eu sempre gosto de fazer uma declaração antes de pregar, porque é uma verdade, tenho certeza que se você manter o seu coração aberto, só tem um jeito de você deixar essa casa abençoado. Eu sempre falo isso, não é por causa de mim, tem um espelho em casa, conheço alguns dos meus defeitos e limitações, mas eu sempre faço essa declaração porque eu sempre procuro pregar a palavra de Deus, e como ela mesmo diz, ela é viva, eficaz, mais penetrante que espada alguma de dois gumes, é a única que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. A palavra de Deus vai onde o médico não vai, onde o psicólogo não chega, onde o psiquiatra não alcança, onde uma mãe não conhece. A palavra de Deus tem esse poder maravilhoso de penetrar na vida do homem e de transformá-lo para melhor. Então continue aí com o seu coração aberto, abra sua Bíblia comigo em Gênesis, livro do Gênesis, capítulo de número 12. E eu quero usar aqui o versículo número 1 para aquilo que Deus tem colocado no meu coração para compartilhar com vocês, algo que Deus tem ministrado de uma maneira muito intensa no meu coração a partir do tema que Deus colocou para a nossa igreja, o ano de buscar mais a Deus. E aí o Espírito Santo tem ministrado alguma coisa no meu coração e me levou aqui a esse texto, Gênesis, capítulo de número 12, a partir do versículo número 1 ou versículo número 1. Diz assim, você encontrou? Amém? Ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Vou repetir. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Curve a sua cabeça, Senhor, eu quero te render graças, louvar o teu nome. Ô, Senhor, obrigado pelo privilégio de estar diante da tua igreja e poder ministrar a tua palavra. Senhor, tu sabes melhor do que ninguém como eu dependo de ti nessa hora, como eu preciso da tua ajuda. Ô, Espírito Santo, coloca as palavras certas na minha boca. Que cada um aqui esteja atento à tua voz. Que nada possa impedi-los de receber o que o Senhor tem para nós nessa noite. E que, mais uma vez, o teu nome seja engrandecido. Teu povo seja edificado aqui nesse lugar. É minha oração no nome de Jesus. Amém. Vou pedir para você me ajudar. Fala para pelo menos uns dois aí perto de você. Hoje, você está bonito demais. Me ajuda aí. Hoje, não sei o que aconteceu não, mas o pessoal está mais elegante, está mais arrumado. Lá na Deveca Taquara, eu sempre brinco, que feio é o diabo, filho de Deus, é tudo bonito e arrumado. Você é a imagem e semelhança do Senhor, você é o que há de mais especial nessa terra. Nunca deixe nada e ninguém tirar isso da sua mente e do seu coração. Eu sempre digo, quando a gente lê o relato da criação, até o homem é bom. Mas, depois do homem, Deus olha, Deus veio e diz, agora não é só bom não. Agora ficou muito bom. O muito bom só veio depois de mim e de você, meu irmão. Então, nós somos especiais demais para Deus. Mas, vamos lá. Deus, Ele tem ministrado algo muito forte no meu coração, uma palavra simples. Falei, pastor, dito que assim é uma palavra, um sermão punhal, ser curto e incisivo. Pode ficar tranquilo. Mas, Deus tem trabalhado algo no meu coração a partir da vida de Abraão. É o ano de buscar mais a Deus e Abraão foi o amigo de Deus. Abraão é o pai da fé, é o pai da nação de Israel, o grande patriarca. E eu me voltei para esse texto. E aí, no versículo número 1, nós temos o chamado de Abraão. Diz, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai e você vai para uma terra que eu vou te mostrar. E eu quero confessar para os irmãos que, por algum tempo, eu olhava para esse texto e para esse chamado de Abraão e eu via como se Deus estivesse falando com Abraão, mas de uma forma distante. como se Deus estivesse falando, Abraão, um homem ali de 75 anos, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa de teu pai e você vai para um lugar que eu vou te mostrar. Eu vou dizer para onde você vai ir. Eu vou apontar esse caminho para você. Eu vou mostrar essa terra para você. E aí o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração que não. Deus falando a Abraão não é esse Deus de longe, não é esse Deus distante, não é esse Deus alheio, não é um Deus de longe falando, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai e você vai para um lugar que eu vou te mostrar. não, era Deus dizendo para Abraão, Abraão, vem comigo. Abraão, vem comigo. Abraão, eu quero me relacionar com você. Era como se Deus estivesse pegando, querendo pegar na mão de Abraão e dizendo, Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai e eu vou te levar Abraão a uma terra que você não conhece, a um lugar que você não conhece. E aí o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração que Deus desde o princípio, o que Ele está querendo nos demonstrar é o que é mais importante. O mais importante de tudo não é um lugar. O mais importante de tudo não são metas. O mais importante de tudo não são conquistas. O mais importante de tudo não são resultados. O mais importante de tudo não é uma performance. O mais importante de tudo não é uma posição. O mais importante de tudo não é um título. O mais importante, Abraão, é a minha presença. É o estar comigo. É o caminhar comigo. Abraão, vem comigo. Vem comigo. E a gente precisa ter muito cuidado. Porque nessa caminhada, muitas das vezes, nós somos tentados a nos perder pelos lugares, pelas conquistas, pelos resultados, pela performance, pelas metas, pelos métodos, pela posição. Nós passamos a dar valor a essas coisas que, por favor, são importantes. são coisas importantes. O lugar é importante. Nós fomos ministrados aqui na última terça-feira. O pastor Christian trouxe aqui uma palavra e falou da importância de um lugar, da geografia. E o lugar, ele é importante. As metas, elas são importantes. As conquistas, elas são importantes. Os resultados, eles são importantes. A performance, ela é importante. O título, ele é importante. Mas o Espírito Santo falou forte ao meu coração, dizendo, meu filho, o mais importante de tudo é a minha presença. vem comigo. O mais importante é na jornada. O mais importante é no caminho. Não deixe que nenhum lugar, que nenhuma meta, que nenhuma conquista, que nenhum resultado, que nenhum título afaste você da minha presença. que o seu tempo, que a sua energia, que a sua força, que o seu foco, que os seus pensamentos, que as suas intenções jamais sejam roubadas por qualquer lugar, por qualquer meta, por qualquer conquista ou por qualquer resultado. Vem comigo. E aí eu comecei a olhar para a Bíblia. E Deus começou a ministrar no meu coração. E eu comecei a ver. Desde o princípio, Deus querendo nos ensinar. Vem comigo. O mais importante é a minha presença. Eu fui lá para o livro de Gênesis. O livro do princípio. Gênesis capítulo 3, versículo 8. Nós encontramos lá e diz que todos os dias o Senhor passeava pelo jardim. Todos os dias o Senhor passeava pelo jardim. Porque essa sempre foi a intenção de Deus. Se relacionar conosco. Essa sempre foi a intenção de Deus. De estar conosco. De caminhar conosco. De viver conosco. E de demonstrar que o mais importante é a sua presença. Todos os dias ele passeava pelo jardim. E aí nós encontramos em Gênesis capítulo 5, versículo de número 24, Enoque. O que é que diz lá? E Enoque andava com Deus. E aí nós vamos para Noé. Gênesis capítulo 6, versículo 9. Noé andava com Deus. E aí nós chegamos em Gênesis capítulo de número 12. E Deus chama Abraão. Abraão, vem comigo. E no capítulo de número 17, versículo de número 1. O que é que ele diz lá? Ô Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Porque o mais importante de tudo é o caminhar comigo, é o estar comigo, é o andar na minha presença. E o Espírito Santo ministrando no meu coração. Jesus veio. Ele veio a essa terra. e ele se fez homem. E aí quando eu olho para Jesus, João, capítulo de número 5, e o versículo de número 19. Abre sua Bíblia. João, capítulo de número 5, e o versículo de número 19. Diz assim, Mas Jesus respondeu e disse-lhes, Na verdade, na verdade, vos digo que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma. Se o não vir, o pai fazer. Porque tudo quanto ele faz, o filho o faz igualmente. Olha aqui para mim. Meu irmão, Jesus veio a essa terra. O nosso exemplo maior é a quem nós devemos seguir. E Jesus está dizendo aos seus discípulos, está ensinando. Ei, eu não faço nada que eu não vejo o meu pai fazer. Sabe por quê? Eu e o pai somos um. Eu ando com ele, ele anda comigo. Eu só vou aonde o meu pai vai. eu caminho por onde o meu pai caminha. Eu ando por onde o meu pai anda. Como ele faz, como ele trabalha, eu faço e eu trabalho. Oh, meu irmão, nós precisamos entender que o maior segredo para a bênção, para a vitória, para a conquista, para o resultado, para que possamos alcançar tudo aquilo que Deus tem para nós, é reconhecer que mais importante, que meta, que plano, que resultado, que conquista, que performance, que posição, que título, que qualquer coisa. É estarmos na presença de Deus, é reconhecermos que Ele é Senhor sobre as nossas vidas. Jesus nos ensina isso, meu irmão. Ele só fazia o que Ele via o Pai fazer, e eu e você precisamos disso, precisamos caminhar com Deus, para que possamos aprender como Deus trabalha, como as coisas funcionam no mundo da fé, como as coisas se manifestam, como responder, como atuar, como agir, como administrar, como responder, e isso só vai ser possível se nós reconhecermos que o mais importante é a presença de Deus. Jesus fazia o que via o Pai fazer, e não é à toa que aonde Jesus chegava, a tristeza tinha que ir embora. Aonde Jesus chegava, a enfermidade tinha que ir embora. Aonde Jesus chegava, o mal tinha que ir embora, porque Ele e o Pai eram um, e Ele andava com Deus. Meu irmão, à medida que eu e você andamos mais com o Senhor, à medida que eu e você buscarmos mais a presença de Deus, à medida que eu e você demos mais valor e importância ao Senhor do que qualquer outra coisa, nós vamos começar a experimentar conquistas, milagres, resultados, ações sobrenaturais que nós nunca vimos na nossa história, mas tem que buscar a presença de Deus. Ajuda quem está perto de você, fala para ele, vamos buscar mais a presença de Deus. Jesus nos ensina isso, Ele só fazia o que Ele via, o Pai fazer. E aí Jesus ainda ensinando aos seus discípulos, olha que interessante, Evangelho de Mateus capítulo 16 e o versículo de número 24, a mesma coisa em Lucas capítulo 9 versículo número 23 e também no Evangelho de Marcos capítulo 8 versículo número 34. Vou ler Mateus 16 24, Evangelho de Mateus capítulo 16 e o versículo número 24. É um texto conhecido. Olha o que aqui diz aí. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus está repetindo o convite que Deus fez a Abraão. Jesus está dizendo para os seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, Jesus não chamou os seus discípulos e disse segue por esse caminho aqui, vai por ali, vai por esse lugar, faz assim, faz dessa forma. Não, Jesus não apontou, Jesus não chamou os seus discípulos e disse vai lá, segue dessa forma, segue dessa maneira, não, quem quiser vir após mim, Jesus está falando, vem comigo, vem comigo, vem comigo, renuncie-se a si mesmo, eu vou trabalhar um pouquinho mais, mais na frente sobre isso aqui, mas o que Jesus fala para os seus discípulos, é o que Deus falou lá para Abraão, porque a intenção de Deus sempre foi a mesma, se relacionar comigo e com você, andar comigo e com você, viver comigo e com você, o que Deus fala para Abraão, Abraão, sai da tua terra, sai do lugar que você está acostumado, Abraão, sai da tua parentela, Abraão, sai desse meio aí que você já conhece tudo, Abraão, sai da casa do teu pai, sai desse lugar aí que você já tem um monte de mania, que já tem essa cultura, e você vai para um lugar que eu vou te mostrar, não é o lugar que você quer, não é da maneira que você pensa, não é da forma que você acredita, é um lugar que eu vou te mostrar, olha as rupturas que Deus exige de Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa de teu pai, e você vai para um lugar que eu vou te mostrar, não é o que você acredita não, não é o que você pensa não, não é o que você acha não, é o que eu vou te mostrar, Jesus fala a mesma coisa com os discípulos, você quer vir após mim? negue-se a si mesmo, renuncie-se a si mesmo, porque o mais importante não é lugar, não é resultado, não é conquista, não é método, não é título, não é posição, o mais importante de tudo é a presença de Deus nas nossas vidas, é se relacionar com Ele, é andar com Ele, é estar com Ele, e é por isso que Jesus falou, o texto que é clássico, João capítulo 14 versículo número 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, Jesus sempre nos ensinou, não está no resultado, não está no lugar, não está nos métodos, não está nas conquistas, não está nos títulos, não está nas posses, não está na performance, vem comigo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, o mais importante é Ele, meu irmão, o que precisa ser prioridade na minha e na sua vida é o Senhor, e Jesus veio, cumpriu o seu propósito, foi obediente até a morte e morte de cruz, porque da mesma maneira que pelo homem entrou o pecado no mundo, pela mesma maneira por um homem se deveria entrar a justiça no mundo, Deus tinha um plano porque o desejo dEle sempre foi se relacionar conosco, por um homem o pecado se espalhou para toda a humanidade, então por um homem a justiça precisava ser espalhada por toda a humanidade, Jesus então se faz homem, é obediente até a morte, morte de cruz, na cruz do calvário Ele cancela a dívida, na cruz do calvário Ele quebra a maldição, Ele morre mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, por quê? para que o propósito de Deus fosse cumprido, estar comigo e com você, o Senhor Jesus Ele foi assunto aos céus para que o Espírito Santo pudesse descer, Ele falou eu não vos deixarei órfãos, mas o meu Pai enviará o seu Espírito Santo para que habite em vós e pelo sacrifício de Jesus na cruz do calvário meu irmão, eu e você hoje nós temos o privilégio de sermos templos do Espírito Santo, nós não precisamos ficar nenhum só segundo longe da presença de Deus, nós não precisamos ficar nenhum só instante longe do Todo Poderoso, aquele que é mais importante que todas as coisas mais importante do que qualquer conquista, mais importante que qualquer resultado, mais importante que qualquer lugar, mais importante que qualquer performance, o mais importante é a presença de Deus meu irmão, o mais importante é a presença de Deus, que eu e você possamos amar a Deus cada dia mais, que eu e você possamos amar e buscar a sua presença cada dia mais, o que você pode ter certeza, na presença de Deus a abundância de alegria, a sua mão direita delícias mil, é na presença de Deus que você vai experimentar os melhores momentos da sua vida, é na presença de Deus que você vai experimentar uma paz que nenhum dinheiro nesse mundo pode dar, é na presença de Deus que você vai experimentar o ânimo, a força, o vigor, é na presença de Deus que você vai se sentir satisfeito e completo porque só Deus completa o homem, ah meu irmão em nome de Jesus, ajuda quem está perto de você e fala para ele valorize a presença de Deus, valorize a presença de Deus, Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai, vai para um lugar que eu vou te mostrar, vem comigo, e aí o Espírito Santo me levou a uma palavra de Jesus, eu achei isso aqui interessante demais, Marcos capítulo 10 versículo 15, Marcos capítulo 10 versículo número 15, já estou caminhando para o final Marcos capítulo 10 versículo número 15, olha o que que diz aí, em verdade, em verdade eu vos digo, que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele, em verdade, em verdade eu vos digo, que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele, e o Espírito Santo ministrou o meu coração, porque Jesus diz, que nós precisamos nos fazer como uma criança, porque senão nós não entraremos no reino de Deus, não entraremos no reino dos céus, porque a criança, os especialistas dizem que até os seus 12 anos, elas são como esponjas que sugam, que absorvem princípios, verdades, conceitos, o ápice da aprendizagem é até aí os 12 anos, é quando nós estamos mais dispostos a aprender, existe a maior facilidade para se aprender, para receber como verdade, para se ter como o absoluto, é quando se forma a personalidade até os 12 anos de idade, meu irmão, o que Deus falou para Abraão, o que Jesus falou para os seus discípulos, o que ele está ensinando aqui, vem comigo, você precisa quebrar conceitos, você precisa quebrar valores, você precisa quebrar opiniões, você precisa quebrar entendimentos que se formaram na sua mente, mas você precisa entender que eu sou o mais importante, que eu sou quem tem o melhor para a sua vida, que eu sou aquele que conhece você mais do que qualquer pessoa, eu sei para que você foi criado, eu conheço os seus dons, seus talentos, suas habilidades, eu te criei com o propósito, se desfaz, quebra, arranca, porque eu tenho o melhor para a sua vida, é necessário que você se faça como criança, tem muita coisa que a gente precisa deixar de lado, que a gente precisa, meu irmão, arrancar da nossa vida, que a gente precisa abrir para nós reaprendermos quantas vezes as pessoas se tornam frias, insensíveis, tristes, amarguradas, porque com o passar do tempo, começam a se perder, lugar, meta, resultado, conquista, título, performance, posição, e Deus está dizendo, ei, vem comigo, vem comigo, lugar vai passar, método vai passar, resultado vai passar, conquista vai passar, título vai passar, performance vai passar, a minha presença é o mais importante, para de viver uma vida sem graça, sem ânimo, sem força, sem vigor, que não produz mais, não tem mais alegria, não vê milagre, não vê ação, é porque você está preso ao lugar, é porque você está preso a conquista, é porque você está preso a resultado, é porque você está preso a performance, busque a presença de Deus, o ânimo vai voltar, a alegria vai voltar, a paz vai voltar, o vigor vai voltar, você vai começar a ver milagre, você vai começar a ver a ação de Deus na tua casa, na tua família, na tua vizinhança, no teu negócio, aonde você pisar, a presença do Senhor vai se manifestar, mas tem que se fazer como criança, você lembra lá o que Jesus falou para Nicodemus, ô Nicodemus, tem que nascer de novo, mas como é que eu vou voltar para o vento para minha mãe, ô não Nicodemus, não, é nascer da água e do Espírito, é nascer da palavra de Deus, é quebrar tudo isso que você pensa que é verdade, tudo isso que você pensa que sabe, não, isso aqui é assim, é dessa forma que funciona, é dessa forma que vai acontecer, ô Nicodemus, você tem que nascer de novo, você tem que aprender de novo, você tem que receber o coração do Pai, você precisa ser transformado Nicodemus, é nascer da água e do Espírito, e aí você pode ter certeza meu irmão, quando nós entendermos isso, quando nós aceitarmos o convite do Senhor, vem comigo meu filho, anda comigo meu filho, porque não adianta, nosso caráter ele é desenvolvido é através do relacionamento, é através das nossas experiências, é através do convívio, é através da conversa, é através daquilo que vemos, não é à toa que desde o princípio Deus está falando vem comigo, anda comigo, eu vou te ensinar como faz, eu vou te ensinar como responder, eu vou te mostrar onde você tem que ir, eu vou te mostrar o que você precisa largar, eu vou te mostrar o que você precisa deixar, eu vou te mostrar o que você precisa absorver, eu vou te mostrar o que você precisa pegar, vem comigo, e você pode ter certeza, Jesus já nos garantiu a vitória, ele veio para desfazer as obras do diabo, nada e ninguém pode impedir a ação de Deus na minha e na sua vida, ele veio para que tenhamos vida e vida em abundância, não aceite nada menos do que vida e vida em abundância, ande com Deus, e se nós fizermos como Abraão, é para quem crê, estende sua mão aí que eu vou te abençoar, se você aceitar o convite, você pode ter certeza, tem promessa de Deus para você, se você aceitar o convite, você pode ter certeza, tem provisão de Deus para você, se você aceitar o convite, você pode ter certeza, tem proteção de Deus para você, se você aceitar o convite, você pode ter certeza, tem propósito de Deus para a sua vida, se você aceitar o convite, você pode ter certeza, tem vida de Deus para você, se você aceitar o convite, você pode ter certeza, tem vitória de Deus para você, assim como ele tem cumprido a sua palavra até aqui, ele vai cumprir até o fim, um dia a trombeta vai suar, meu irmão, eu creio, nós seremos arrebatados, o Senhor há de cumprir o seu propósito para Israel, e a palavra de Deus nos ensina, que ele vai fazer um novo céu e uma nova terra, para mostrar que o mais importante nunca foi lugar, nunca foi resultado, nunca foi conquista, nunca foi método, nunca foi título, nunca foi posição, nunca foi performance, para mostrar que o mais importante de tudo, é a presença de Deus na nossa vida, vai ser um novo céu e uma nova terra, mas o Deus continua sendo o mesmo, porque ele é Deus, ele é Senhor, e ele garante a nossa vitória no nome de Jesus, Deus te abençoe meu irmão, obrigado por venire,